Música Fala galera, beleza? E hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de GTA Online Esse jogo tá incrível, Rockstar tá trazendo muitas atualizações Muitos carros novos aqui pra trazer pra vocês E eu, como fã de GTA, um fanboy, confesso, da Rockstar Curto a Rockstar desde seus primeiros lançamentos Com GTA San Andreas GTA 3 GTA Vice City E curto demais o jogo mesmo E galera, primeiramente Queria pedir desculpa pelo vídeo passado Que eu acho que o microfone ficou realmente muito baixo Então peço perdão por esse vacilo Mas a gente tá procurando aprender cada vez mais E eu sou um meio novo aí no YouTube Então me dá um desconto e tal Galera, eu já tunei o carro aqui pra vocês Deixa eu até ver o nome dele que eu esqueci É o Bravado Gauntlet clássico Ele tá 615 mil É, tá meio carinho aí, Rockstar E eu vou pedir pra vocês deixarem aí nos comentários Que carro vocês acham que é Assim que eu vi a frente também Assim como no carro passado Eu já falei, mano, é esse carro E acabou E realmente É esse carro E daqui a pouquinho Eu vou falar pra vocês Porque É tipo Praticamente certeza Que é esse carro mesmo Talvez a traseira dele E eu não tenho acesso aí A todos os kits de tunagem Mas Ele ficou muito bonito Original Assim Não vi nenhuma tunagem parecida A maioria Extrapolou aí na tunagem Deixou ele bem diferentão Mas se vocês quiserem ver Uma tunagem completa mesmo dele Eu recomendo aí O vídeo que o Yoshi Gamer fez É Ficou muito da hora também A tunagem dele Ficou top E dá uma passada lá no canal dele Que o canal dele é muito bom mesmo É uma das minhas inspirações aí Beleza? Galera É um carro potente Mas que corre muito Eu achei que ele corre bastante Desliga Dá pra brincar com ele sim Deixei no comentário também O que vocês quiserem ver mais Penthouse Boate Esse aqui é a minha boate E tal Minha coleção de carros Quem sabe O que vocês quiserem ver aí Eu vou estar trazendo pro canal Vai ter mais vídeos aí direto Eu vou dizer agora Porque Ele é o Dodge Challenger Sim Esse carro aqui É o Dodge Challenger É O modelo Antigo Não é o modelo mais atual É claro É um clássico E galera A traseira até que é bem parecida A lateral A frente É inconfundível É a frente do Dodge E vamos dar uma olhadinha aqui Por dentro Tcharam Olha esse símbolo do volante Me diz se não é Bem parecido mesmo Com o símbolo da Dodge Galera Eu sei que muita gente vai falar Ah é o Dodge Charger Mas não galera É o Challenger Porque o Dodge Charger Já tem no jogo O modelo bem parecido com o Enem Tipo que é idêntico também Então pra mim É o Challenger Mas Não briguem comigo Calma Tem espaço pra todas as opiniões Quem quiser dizer também Que é um Mustang Tudo bem Pode deixar aí nos comentários Qual carro você acha que é Uma coisa que eu reparei É que ele não é muito bom de freio Não é tão bom de curva também Mas é um carro bem da hora Bem bacana E a Rockstar Tem feito um bom trabalho Com os novos veículos Da frente Vamos mais um pouquinho aqui Em primeira pessoa O painel dele é muito show também Sai cara Ele tem um torque muito bacana A arrancada dele é boa Se eu não me engano Se você tunar ele no máximo Ele empina Então ele fica um carro bem Bem mais rápido E uma arrancada Muito mais da hora Eu vou ver se tem alguém Que tem ele tunado no máximo E vou no aeroporto Aí A gente vai testar ele Contra os carros super Porque eu acho que De velocidade final Com certeza ele perde Mas de arrancada Pode ser que ele ganhe Tipo aqueles carros De arrancadão Chate bem aqui É Eu não curto tanto Jogar em primeira pessoa Mano Vamos ver se ele é rápido mesmo É Deu tempo De passar na frente do trem Mas galera Se inscreva no canal Se você não é inscrito Deixa seu joinha Ative o sininho Para não perder os próximos vídeos E fica ligado Que vai ter muitos vídeos novos Vídeos de GTA Vídeos de Minecraft E muitos outros jogos E eu vou ficando por aqui galera Falou E até o próximo vídeo Fui LESÇÕES LESÇÕES Transcrição e Legendas por Quintena Coelho